Olá família, nesse exato momento retornamos aqui ao nosso canal com mais informações sobre o caso da menina Lara. Você que ainda não é inscrito neste canal, te convido agora mesmo, se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações. Sendo assim, vocês não perderão nenhum conteúdo quando for postado aqui, tá certo? Deixe seu like que é de graça, não paga nada e ajuda muito aqui o vídeo a se propagar e o YouTube automaticamente começa a notificar outras pessoas concernente a este caso, tudo bem? Olha só, informações atualizadas do caso da menina Lara. Depósito da família do suspeito. Pode ter sido usado como esconderijo para o Eliton Galindo. Vizinhos afirmam que já viram o Eliton Galindo no local, dentro do depósito que serve para guardar peças de carro. O Cidade Alerta e toda a sua equipe continua fazendo os passos, né? Refazendo, na verdade, refazendo os passos de o Eliton Galindo, o principal suspeito de envolvimento na morte da menina Lara. Vizinhos de um depósito de peças da irmã e do cunhado deste homem, disseram que ele sempre era visto no local. Ou seja, gente, o Eliton Galindo usava esse depósito que é da família dele, certo? Como esconderijo. Então, eu não tenho a informação se a polícia já foi até o local, rondou ali as mediações daquele depósito para descobrir mais algumas provas, contundentes que coloque ele neste cenário, né? Não sabemos ainda dessa informação, mas o Cidade Alerta, neste exato momento, está refazendo todo o trajeto que esse homem, o Eliton Galindo, fez antes dele fugir, né? Ele empreendeu aí uma fuga e a polícia está atrás dele. Mas esse depósito aí que surge agora, essa informação, foi usado pelo meliante para se esconder. Mas a polícia, daqui a pouquinho, vai colocar as mãos nesse sarafalho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ó, não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal e a qualquer momento, voltaremos aqui com mais informações. Tudo bem? Deus abençoe e até o próximo vídeo.